Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo, agora à noite, o terceiro do dia, queria agradecer a todos que continuam acompanhando o canal, sempre deixam like, sempre participam, sempre comentam, se inscrevam no canal também, é muito importante. Quem tá vendo aí e ainda não é inscrito no canal, por favor, é só apertar um botãozinho, não custa nada a ninguém. É rapidinho, de graça, é muito fácil. E hoje o tema é um tema que é até curioso eu falar, porque eu tava lá dentro há pouco tempo. Eu trabalhei muitos anos nos canais Esporte Arativo, até o final dos canais, né? Quando o Esporte Arativo e a Turner resolveram ficar só com as mídias sociais, enfim, só os veículos digitais. Aí depois de lá eu saí, enfim, estamos aqui no Três Pontos, já trabalhamos em outros veículos, mas a gente tá sempre produzindo conteúdo de futebol, que é o que a gente gosta, e acho que se eu continuasse Esporte Arativo, o canal não seria uma realidade por questão de tempo. Enfim, mas agradeço muito tudo que vem acontecendo na minha vida. Quem conseguiu ver, deu até um premiozinho da melhor matéria do ano de 2017. Enfim, foi uma história legal que eu tive no Esporte Arativo. E falar sobre ele não vai ser fácil, mas vamos falar sobre a questão da Turner querer romper o contrato com os clubes. E ela acertou. Há alguns anos atrás, existia uma grande expectativa. Nossa, agora a Globo tem uma concorrente. Só que, cara, não foi isso que aconteceu. A Turner barra canais Esporte Arativo, que é difícil você desvincular, né? Afinal, a Turner é a empresa que comprou os canais Esporte Arativo. Esporte Arativo produz as questões esportivas da Turner, as transmissões, os problemas. E, cara, se a gente esperava algo diferente dessa parceria, não aconteceu. Os clubes que fecharam esse contrato de transmissão de jogos continuam sendo ignorados nos programas. Não tem uma atenção maior. Quando você via as transmissões da Turner dos Jogos do Atlético, a reportagem errava muito. Errava nomes de jogador, errava dados. Então, é difícil você conseguir essa sintonia com o torcedor quando você não passa para ele conhecimento. Não passa para ele que você está realmente entregue, que você está realmente querendo saber do clube dele. Querendo produzir algo legal do clube dele. Então, essa sintonia não aconteceu. A Turner achou que ia lucrar muito mais com o futebol brasileiro do que ia lucrar. Isso é um fato. A Turner, primeiro, acabou com os canais Esporte Arativo. Agora está querendo romper o contrato de campeonato brasileiro. A Turner está querendo se mandar do Brasil. Esse é um fato. E agora a gente tem que torcer para o clube não ser prejudicado financeiramente. Já tem uma questão muito difícil com a Globo. Acho que para criar uma boa relação de novo vai precisar passar um tempo. Nem sei se essa relação vai voltar a ser boa como já foi. Então, vejo a Turner entregando muito pouco para o torcedor atleticano. Entregando muito pouco para o atleticano. A Turner querendo meter o pé e com risco de um prejuízo para o Atlético. Mas eu acho que se isso for parar na justiça, é uma vitória tranquila dos clubes. Eu acompanho muito os repórteres que cobram o Internacional, o pessoal que cobre o Bahia. E acho que todo mundo acredita que vai ser muito tranquilo ganhar essa ação na justiça se for realmente parar em uma luta judicial dos clubes contra a Turner. Então, acho que isso está tranquilo. E tem uma relação complexa com a Globo. Aí, beleza. Existe essa situação. Apareceu a MP do futebol. A MP que dá para os clubes o direito de arena quando eles forem mandantes. Ou seja, os clubes podem fazer o que quiser com o direito de transmissão dos jogos quando eles tiverem como mandantes. Então, o Atlético tem 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Se chegar até a final de Libertadores, tem mais uma penca de jogos. Isso tudo está na mão do Atlético. O que o Atlético pode fazer para transformar isso em lucro? Já que tem uma relação conturbada com as duas emissoras hoje que cobrem o futebol brasileiro. Que estão sempre produzindo conteúdo sobre o futebol brasileiro. que produzem as maiores transmissões. Basicamente, o que o Atlético deve fazer é produzir o seu próprio conteúdo. E agora a MP, que por enquanto é medida provisória, mas a gente torce para realmente virar a lei. A MP permite isso. Essa ação que foi bem vista pela maioria das pessoas que estão no esporte. Porque você abre uma possibilidade de lucro. Abre uma possibilidade de parceria. Você abre uma possibilidade de produção de conteúdo. Então, se a Turner esteve durante muito tempo muito distante do Atlético e do atleticano, tenho certeza que o Atlético vai agir de maneira diferente. Já existem empresas preparadas para dar o suporte tecnológico, o suporte, enfim, de todos os sentidos para o Atlético consumir, conseguir produzir suas transmissões, conseguir produzir seu conteúdo. Você já tem a CapLab produzindo um conteúdo muito interessante, que é a produtora que faz as apresentações do Atlético, que faz o conteúdo no Facebook do Atlético. Se você entrar no Facebook do Atlético, tem várias séries maneiríssimas contando a história do clube. Tem série até da chegada do Walter agora. Então, vejo essa produção de conteúdo muito facilitada no Atlético. Ainda mais agora que você tem até o Furacom Play, que é o serviço para os sócios. Então, é mais uma maneira de você ter diálogo com o seu torcedor, você se aproximar do seu torcedor. Então, você imagina. Cara, o torcedor que hoje sente falta de mais bônus para continuar como torcedor, sente falta de mais carinho, sente falta de mais prêmios, mesmo com essa fase difícil, continua pagando a mensalidade, vai ter um Furacom Play com conteúdo muito interessante, com análise, com entrevista, com jogos passando lá, reprise de jogo passando lá. Então, vai ser mais uma maneira do Atlético ter essa relação com o seu torcedor multiplicada. Não só na hora do jogo, não só, enfim, em 90 minutos, mas ao longo da semana sempre tacando conteúdo, conteúdo novo, conteúdo maneiro lá. Então, a gente já falou dessa primeira parte de você aproximar o torcedor e o torcedor te dá lucro. O torcedor te consome, o torcedor vai fazer você ganhar com a AdSense, que é essa propaganda das redes sociais. Ou seja, um jogo transmitido no YouTube do Atlético pode dar um retorno muito legal, no Facebook pode dar um retorno muito legal e pode trazer parceiros comerciais. Agora você tem um veículo que muita gente vê, que é o YouTube do Atlético, que é o Furacom Play, que é o Facebook do Atlético, que é o Twitter do Atlético. Ou seja, o patrocínio, o patrocinador que antes botaria dinheiro na Turner, que botaria dinheiro na Globo, agora vem diretamente para os clubes, porque o torcedor não tem mais esse intermediador. O torcedor tem uma relação direta com o clube, isso facilita essa relação, isso aproxima o torcedor, isso abre um horizonte de parceria. Ou seja, você vai ter mais lugar para você expor marcas, para você divulgar trabalhos, para você, enfim, divulgar. Mas sua camisa, o patrocinador, quando bota lá a sua marca aqui na camisa do clube, ele quer basicamente exposição, ele quer que mais gente veja ele. E agora, se ele for visto no Furacom Play, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Instagram TV, ele vai ter mais vontade de patrocinar o seu clube, vai investir mais dinheiro. Então, acho que a CMP do futebol botou o poder na mão dos clubes. Se os clubes, em algum momento, chegaram a ser reféns nas emissoras, a CMP conseguiu possibilitar que os clubes tenham um controle muito maior. O Atlético está muito certo de lutar para que a CMP realmente saia do papel, porque eu acho que o Atlético vai ser muito bem beneficiado, muito bem remunerado, porque a gente entende muitas vezes que o clube tem um papel de empresa muito forte. Essa imagem do Atlético ser um clube-empresa está muito ligada. E nas questões de negócio, a gente confia no Furacão. O Furacão sempre negocia seus jogadores muito bem, sempre luta pelos seus direitos muito bem. E eu acho que você ter essa possibilidade de produzir conteúdo, produzir novos parceiros, trazer a torcida e parceiros comerciais para perto, o setor de marketing do clube vai mandar muito bem, o setor de comunicação do clube vai mandar muito bem, o setor de, enfim, comercial do clube vai mandar muito bem, porque a gente sabe que existem profissionais muito capacitados no Clube Atlético. Beleza, rapaziada? Então, essa é a minha opinião, quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho que o futebol brasileiro está próximo de sofrer uma grande mudança, torcer para não tomar o calote da Tânia. Acho difícil também, acho que em qualquer decisão judicial, os clubes vão ser favorecidos. E agora é ver um Atlético se aproximando da torcida. Acho que ainda falta diálogo do clube com a torcida, ainda falta essa aproximação. Eu acho que se você tiver as mídias do clube o controle, nas transmissões das mídias do clube, essa aproximação vai acontecer de N maneiras. E torcer para ver um Furacão play forte, torcer para ver as redes sociais do clube forte e não ter dúvida que a produção de conteúdo vai ser muito bem feita. A produção de conteúdo já é muito bem feita e só tende a aumentar essa qualidade. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Amém.